Música Força Total em Defesa dos Empregos Esse foi o tema da 8ª edição do 1º de Maio Solidário da Força Sindical do Paraná. Segundo a Polícia Militar, mais de 120 mil pessoas participaram do tradicional evento em homenagem ao Dia do Trabalhador. Pelo 3º ano consecutivo, o 1º de Maio Solidário foi realizado em parceria com o governo do Paraná. A parceria é necessária. O governo se elege com o voto do povo, com o voto dos trabalhadores. E o governo tem que jogar a favor de quem trabalha, a favor do salário, das reivindicações que dão garantia e tranquilidade às famílias dos trabalhadores, que são as famílias que levam para frente esse país. Durante o 1º de Maio Solidário, o governador Roberto Requião, o presidente da Força Paraná, Sérgio Boutica, e outras lideranças sindicais do Estado, sancionaram um reajuste de 14,9% no salário mínimo regional. O valor, que varia entre R$ 605,52 e R$ 629,55, vai beneficiar mais de 468 mil trabalhadores, segundo o Diese. Após a assinatura, Requião reforçou a postura da Força em Defesa dos Empregos, criticou duramente o empresariado, que com a desculpa da crise, está tentando demitir e retirar direitos dos trabalhadores, e destacou a importância das entidades sindicais no enfrentamento da crise. Este governo é o governo que joga com os trabalhadores. Eu já garanti que qualquer empresário que pedir uma audiência ao governador para afirmar que está sofrendo com a crise, só será recebido se vier junto com o seu sindicato, porque a nossa preocupação é com o salário e o poder aquisitivo dos trabalhadores. Esta crise é do capital, é a crise dos banqueiros, dos endinheirados, que se afogaram na própria ganância. E essa crise não pode ser paga com a miséria e a compressão do salário dos trabalhadores. O vice-governador Orlando Pessuti afirmou que a melhor arma para enfrentar a crise é mantendo os empregos e demais direitos dos trabalhadores. Você combate a crise investindo no trabalhador, você combate a crise aumentando a renda, porque aumentando a renda, aumentando o salário, criando empregos, você tem o poder de compra aquecido. O presidente da Força Sindical do Paraná e do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio Butica, reforçou no 1º de maio as principais bandeiras de luta da classe trabalhadora. Nesse ano, em especial nesse 1º de maio, as bandeiras de luta dos trabalhadores são bem diferentes dos anos anteriores. Estamos aí em busca da Convenção 158, da Convenção 151, estamos em busca da manutenção do emprego, estamos em busca da melhoria do piso estadual, estamos em busca da manutenção das condições de 2008. E isso faz com que a gente tenha que ser criativo. E não basta só os trabalhadores e o governo serem criativos, é preciso os sindicatos serem criativos. Lideranças sindicais de diversas categorias profissionais marcaram presença no evento. Eles ressaltaram a importância do 1º de maio solidário na defesa das bandeiras de luta dos trabalhadores paranaenses. Eu vejo com bons olhos, realmente nós tivemos anos maravilhosos, a categoria teve todo o respeito da comunidade depois que nós filhamos a força. Isso demonstra que a força sindical do Paraná tem dado tudo de si para representar todos os trabalhadores, independentemente de sua categoria. Essa realização desse 1º de maio solidário, para mim, na minha opinião, já está sendo o maior evento do Estado do Paraná. Com certeza, em número e participação de trabalhadores. Dentro do nosso país, a classe que mais contribui para o desenvolvimento, para o setor econômico, que é a classe trabalhadora, e muitas vezes não valorizada como deveria ser valorizada. Foi um aprendizado para nós há 3 anos atrás, esse aprendizado hoje já está maduro, e daqui para frente a nós cada vez colhermos mais frutos. Nós entendemos que onde tivermos aqui um gestor público, como é o nosso governador, pensando no trabalho, nós não podemos sequer pensar em não fazer parceria. Eu acho que a parceria é um de bom grado, é uma parceria que agrada o trabalhador, e agradando o trabalhador, com certeza vai agradar a força sindical, que hoje é a maior central sindical de trabalhadores do país. Essa festa do trabalhador está maravilhosa. Não é só uma festa de show, é uma festa de reflexão, de tudo aquilo que tem acontecido com os trabalhadores. Eu acho que essa demonstração da força unida ao governo do Estado prova a justeza da realização desse evento. Grande festa para o trabalhador, grande conquista pelo salário do Requião, que vai beneficiar todo o trabalhador paranaense. A dupla sertaneja William e Renan levantou o público com seu grande show e também deu seu recado sobre o primeiro de maio solidário. Os sindicatos afilhados, o Bútica, toda a sua equipe, parabenizar porque a gente viaja praticamente o Brasil inteiro, participamos, William e Renan, já de vários primeiros de maio e outros estados, mas no padrão, no nível que acontece de seriedade, de humildade, de transparência, igual acontece aqui no Paraná, a gente não tem visto ainda. Então parabéns a toda a equipe. Parabéns a todos os trabalhadores, principalmente do Paraná, do Brasil todo. Eu acho que é um dia muito importante, é um dia que, como o Iria falou, foi vigorado hoje o maior salário do Brasil, sendo aqui no Estado do Paraná. Então a gente fica muito feliz. Além da luta em defesa dos empregos e dos direitos dos trabalhadores, o primeiro de maio solidário teve também várias atrações. O público pôde aproveitar diversas ações gratuitas de cidadania, praça de alimentação, brinquedos e atividades recreativas para as crianças, shows musicais e sorteio de prêmios. Eu acabei de ganhar um ontem na festa da empresa, fui sorteado no primeiro prêmio na Câmara Digital, ontem. E agora ganhou o carro? Ganhou o carro zero hoje. Tá com a sorte em dia então? Rapaz, tudo indica que sim, viu? Valeu a pena ter participado desse evento. Com certeza. Muito bom. Sim, é a primeira vez. Eu nunca tinha participado, gostei demais. É muito bom. É uma beleza. Não só alguns shows, os prêmios são muito bons. É bom incentivar, né? Difícil ter uma festa em Curitiba, né? Até que enfim, pelo menos uma aí, pessoal, se distrair um pouco, né? Distrair e correr atrás do objetivo, né? Falar alguma coisa, vindicar seus direitos. Acho que é muito importante isso daí pro pessoal trabalhador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quja, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri